Mano, aquele amigo que é abusado É, viado, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né, mano? Daí fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano, se juntar os nomes fica maneiro Tipo, mente abusada? Não, né, não? Abusada, mente Abusada, mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada, mente Ela vai bater Ela vai sentando Ela vai quicando Ela vai bater Ela vai quicando Ela vai sentando Abusada, mente Ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Vem, 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 batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Abusada, mente Abusada, mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada, mente Ela vai bater Ela vai sentando Ela vai quicando Ela vai bater Ela vai quicando Abusada, mente Ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Vem, 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 batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Abusada, mente